Um abraço, um sorriso, uma conversa. Muitas vezes é disso que eles mais precisam. Há três anos, os amigos Danilo, Pedro Henrique, Wilton e Ludmilla descobriram que a solidariedade poderia ir além da doação de comida e roupas, mas também a doação de tempo para ouvir, para conhecer a história de cada um deles e contar essas trajetórias para o mundo. Elas agora estão expostas nas redes sociais, dando nome e vida àqueles que para muitos se tornaram invisíveis. A história que mais me emociona é a história do Salomão. Eu o conheci há três anos atrás e a gente participou do primeiro aniversário dele. A gente estava só com pão e ele falou, hoje é meu aniversário. Eu nunca mais esqueci a data de aniversário dele. Ele vivia na Praça Cívica. E aí, os dois anos seguintes, eu sempre vinha para visitá-lo. No ano passado, em setembro do ano passado, a gente veio e fez uma festa de aniversário para ele, com bolo, balão, refrigerante. E ele se emocionou muito, a gente se emocionou demais. O projeto do Grupo de Amigos cresceu e ganhou mais de 300 voluntários. A parceria com empresas permite a entrega de kits de higiene, roupa e comida para dezenas de moradores de rua. Mas essa é uma demanda que só cresce. E agora, a meta é mais ousada. Conseguir oferecer o banheiro itinerante que vai permitir mais dignidade a quem vive nas ruas. A maior satisfação é ver que o goiano, ele é um povo caridoso, é um povo acolhedor demais. E me surpreende é que todas as pessoas querem ajudar de alguma forma. E quando você é a ponte, quando você possibilita esse tipo de trabalho, vem ajuda de todo lado. E isso que é o gratificante. É abrir os olhos de quem, de repente, poderia ajudar e começa a ajudar de fato. Newton, mais conhecido como baiano, vive nas ruas há quase sete anos. Ele, que é de Aracaju, já passou por várias capitais. E sonha em continuar viajando e registrando a realidade de outros moradores de rua. Estou esperando só eu ganhar essa bike, entendeu? Pegar a estrada, entendeu? Filmar, pegar o coisa com os meninos. Para todo lugar que eu chegar, conversar com as pessoas, filmar e mandar, entendeu? Para as pessoas verem como é a realidade. Você quer mostrar a realidade de como você vive nas ruas? É, porque a gente é muito discriminado, né? Então eu queria que a sociedade, pelo menos, olhasse para essas pessoas. Porque não só a mim, porque eu estou falando não só por mim, não. Estou falando por todos, entendeu? E parar com isso, porque nem todo mundo que está na rua é bandido, não. Porque se fosse bandido, a gente não estava na rua. E até a próxima. E esse... Legenda Adriana Zanotto